Quem diria grandes corporações estão à caça de veteranos com mais de 50, 60 anos, investindo em requalificação para combater o preconceito, aumentar a produtividade, diversificando as equipes. A previsão é de que em 2040, 57% da força de trabalho terá mais de 50 anos. São muitas as vantagens apontadas pelos especialistas. Quem passou de meio século de vida, de modo geral, claro, tem mais controle sobre os hormônios que levam a decisões precipitadas, controle também das emoções que levam à belicosidade improdutiva e, melhor ainda, já vivenciaram crises diversas, o que se transformam numa experiência que só se adquire com o tempo. O olho no olho, tomara que essas e outras decisões em torno dos mais, digamos assim, erados, possa progredir em respeito e reverência aos mais velhos. Vale lembrar que, em Goiás, 39 municípios, em 39 municípios, os idosos somam cerca de um quarto da população. Veteranos que merecem respeito. Tocar a vida no Brasil não é mole.